Ô Luiz, ela tem um problema, amiga. Ela tem um problema. Ela não raciocina muito bem, não. Ô Elia, tu achou teu namoro ali na CD, foi? Os caras são fodas. Quem? Quem tem problema? Ninguém. Ninguém tem problema, não. Você demora duas horas pra responder uma pergunta. E ainda lê por cima de um cara que tá lendo o mesmo comentário que você. Quem tem problema aqui sou eu, que sou azul. Ai, caralho. Calma, cara. Relaxa. Doutor, você como advogado do caso Flopper, o que você acha daquela moça que acusou o Neymar de sacanagem, velho? Você acha que ele tá certo, tá errado, erro? O Código de Ética da Ordem não me permite fazer comentário sobre processos e andamentos de mãos de puta advogada. Beleza, mas se você fosse um cidadão comum falar, porra, essa mulher tá de putaria, é isso mesmo? Não posso, porque eu não sou cidadão comum. Porra, desculpa aí, X-Men. Filha da puta. Tô perguntando se tu vai trazer Harry Potter pro canal. Não, Harry Potter também é foda, né? E Lego Batman. Harry Potter. Harry Potter já começa errado, porque tem um moleque que não dá pra ele ficar com putaria, cutscene. E Lego Batman. E Lego Batman. Cutscene. Não, Lego Batman não. Já começa errado daí, velho. Tem um rolo da pórmula, chega, pega no pau do Harry. Harry, eu quero mamar no seu ovo, Harry. Aí ele, não, Hermione, a gente não pode, eu tenho que dormir. Tá tarde já, tenho que fazer feitiço. Tomar no cu. Não, mas ele dá um beijinho lá na irmã do Rony. Não, mas ali depois de muitos anos, depois de muitos anos, velho. O cara quando é criança assistindo ali, o cara fica puto. Bora, Harry. A Hermione quer mamar, Harry. Vamos simbora. Como é que vai levar em consideração o cara que brinca com uma varinha e não come ninguém? É, é porque eu não tenho... Um caba desse não tem moral. É um cara que sempre menta, sempre menta e... Dizem que todo homem tem experiência gay. Qual a sua? Conta para nós lá dentro, Aruçamo. Nunca tive não, amigo. Que festa é isso, hein? A tua experiência não foi aquela com barbeador do Bruno? Não, amigo. Não é um nojento de uma puta. Essa experiência eu não quero ter, não. Porra, o cara tá na casa dele e o cara é nojento. É sério, é isso? O cara bota a esco... a... a... Gilete de raspar ovo perto da escova de dente, porra. Vai tomando... Aí tu raspou o bigode com ela. O pestinho que tinha. Aí tu levou pra casa. Ele pra casa, não. Você que tava se metendo, não era da tua conta. É, exatamente. É perto da escova de dente, vovó, que você bota na boca, viado. O que que tem, mano? É o saco dele e a escova de dente dele, hein? É a casa do cara, velho. Você tá falando isso. Ele é um ceboso. O que você faz quando pega um aparente sem querer? Oxe, oxe, sem querer. Sem querer. Ah, quando você pega um aparente da sua ex sem querer. Pô, amigo. Sem querer, meu caba tá aqui. Pai, de nada o caba tá nu com ela. É uma docula da porra, velho. Você não merece isso, não. Já dirigi um mamado de pinga, Victor? Não. Já, já... Rapaz, teve uma vez que eu tomei umas e já dirigi assim, velho. Mas foi por uma boa causa. Foi por uma causa nobre. Hum. 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 Eu fiz isso ontem porque eu tive que levar uma amiga pra casa. Eu já aproveitei a resenha e já, né? Hum. Todo mundo tem uma desculpa pra fazer o errado, né, velho? É impressionante. O brasileiro, ele já nasce com essa capacidade, velho. Agora, Jimmy, imaginação. Você depois de um... 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 Pai, e aí? Vai dormir... Vai dormir com quem, hoje? Não, pô. Tem cheio de gente no quarto. Porra, eu vou dormir sozinho, velho. Quer vir não de vida e cama? Aí eu digo, vai me buscar. Chega aí dez minutos. Beleza, estou aguardando. Aí... Me diga aí, o que é que você acha? Velho, eu acho uma loucura da vida, né, pai? A vida acontece, amigo, em vários jeitos. Em que temporada do Descone você está? Estou na quinta temporada, amigo. Estou chegando naquela temporada que a sua mãe me mama. O Donics já está chegando perto de mim, rapaz. Olha o Donics, você é o cara. Quer ser o cara, Donics? Ah, velho. Hã? Tu quer ser o cara? Não, não, não. Porque tem uma história aí, né, velho? Primeiro cu do cara. Não, não sou o cara não. O cara aqui é você, pô. Não, pô, foda. É só amigo dele. Rapaz, você tem que ver... Olha, fala nisso. Está assim, olha o que você viu. Não, não dá, não. Aquele mamude lá é sem futuro, pô. Cara, no momento em que o cara foi pra um puteiro conquistar uma puta, já acabou o jogo pra mim. Meu irmão, velho. Como é que o cara conquista uma puta? Pagando o caralho. Eu acho que tem alguém lá dentro. Deve ser o Alexei. Está vendo? Agora a gente tem que tomar dinossauro, construir uma casa e viver. Ô Zanfa, é sério que tu passou 10 anos da tua vida de jogar na porra de um jogo desse, velho? E está sendo ameaçado de morte por causa disso? Meu Deus. Não, é sério. Não, não. Não, não, não. Não é sério. Me responda isso. Meu Deus do céu. É, cara. É. Puta que o pariu. Por quê? Sabe por quê? Como é que é? Você quer saber por quê que eu passei esse tempo todo jogando? Hum. Sabe na hora que o Kritzko... Eita, não tem um para-ca... Sabe na hora que o Kritzko te matou e você falou, eu te odeio, não quero falar com você, não? Entendi. Sabe aquele sentimento que você sentiu de querer foder com o Kritzko pelo que ele fez com você? Não, eu não quero foder com ele. Eu quero agredir ele. É diferente. Exatamente. Exatamente. Não, mas esse sentimento que eu tenho por ele faz muito tempo, né? Só por causa do Ark, não. Vitor, eu tenho 20 anos e até agora eu não comi nenhuma mina. Será que é mais viva juntar 400 conto com uma puta de luxo e esperar uma mina disponível a dar pra mim de graça? Amigo, você pode guardar 400 conto, né? Você pode pegar os 400 conto, levar uma mina legal pra sair e acabar conquistando ela e ir embora da morada. É, fica mais legal, amigo. Aí, tipo, os 400 reais se torna um investimento. É aquela coisa, amigo. Perder virginidade com pro chute é ruim, velho. Eu perdi já e... É... Vixe... Sabe que é uma vez só, né, velho? A foda, pro cara não pode pejar na boca, o cara não pode chupar a buceta é uma desgraça, velho. Por que não? Você não chupou? Poxa, o cara vai chupar a buceta de puta, viejo. Tá doido, né? Tá com conta, pô. Eu quero saber se é você. Pera aí, essa logo tá... Sabe se lá quantas transadas ela deu antes de chegar até aqui? Viu? Eu não tenho ditado que diz aí na sua terra que lá vou tá nova. Quantos 10s tem ali, pô? Não, lá vou tá nova. Mas ali dá doença, amigo. A gente tem sabonete com tudo que dê jeito. A outra lá só chupar com camisinha. Eu só supo com camisinha. Ah, vai ser fuder assim. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Foi engraçado pra caralho, velho. Aí ela chegou e perguntou. Tem um CD aí? Eu digo, rapaz, não tem CD não, velho. Não, ele faz um sticker aqui. Aí eu botei a Jovem Pan pra tocar. Nossa. A Jovem Pan, velho. Que jovem Pan. Foi foda, velho. Começou aquela resenha, não sei o que lá. Você lembrou ainda na sua casa? Foi. A galera foi nas antigas, velho. Tem uns 15 anos. Brilance? Hummm. Hummm. Tinha... Tava aí mais alguns amigos. Os caras falaram. Pô, foi um tempo da porca no trânsito, velho. Vamos pra um cabaré. Eu digo, pô, não entro não. Que eu sou de menor, velho. É, bora. Arraxar as putas lá pra sua casa. Beleza. Eita boba, Serino. Tá dentro. Isso aqui é amigo de verdade, velho. ... ... ...